O Tribunal Supremo Eleitoral de El Salvador apresentou ao presidente Naíbe Bukele suas credenciais como vencedor das eleições presidenciais de 4 de fevereiro na quinta-feira. Nos esforçamos para fazer a vontade da maioria, traduzida na entrega oficial do poder político conferido através do voto livre, direto, igual e secreto do povo salvadoreño. O presidente participou da entrega com o vice-reeleito Félix Zuloa, que também contou com a presença de autoridades, políticos, diplomatas e deputados. O novo mandato de cinco anos de Bukele terá início em 1º de junho. Ele foi favorecido por sua cruzada contra as gangues e obteve 84,65% dos votos, segundo a contagem oficial do TSE. Seu partido Novas Ideias vai continuar dominando o Congresso, ao conquistar 54 dos 60 assentos nas eleições legislativas realizadas no mesmo dia. No domingo, os salvadoreños irão novamente às urnas para eleger os prefeitos de 44 municípios e 20 deputados ao Parlamento Centro-Americano, tendo o partido de Bukele como favorito. Obrigado. 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 Obrigado.